Oi, João. Uma boa tarde para você e para quem está nos assistindo e quem vai atualizar a situação para a gente do município é o prefeito Felipe Augusto. Boa tarde, prefeito. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Setorial. Como que está a situação atualmente em São Sebastião? Bom, Gabriela, nesse momento a cidade se recompõe, começa a receber novamente os turistas. Nós temos alguns bairros que já foram totalmente liberados, como é o caso de Barra do Una e também Maresias, mas outros bairros ainda passam por intervenções de limpeza mais complexas, como é o caso da Vila Saí, Barra do Saí e Juqueí. Outros bairros que tiveram problemas de alagamento, como Camburi, também já tem as vias públicas liberadas. Nós temos 95 famílias que se mudaram para Bertioga, outras ainda que permanecem nos hotéis pousadas e também em colônia de férias. E o trabalho junto ao governo do estado também continua. para que a gente possa rapidamente ter as casas populares construídas, além dos aportes do Recurso Federal. Em relação a essas casas que estão sendo construídas, são quantas unidades e também qual é a previsão para que essas casas sejam entregues, prefeito? Bom, o governo do estado de São Paulo anunciou cerca de 700 residências populares que serão construídas, 500 delas em caráter de emergência, que é o caso dos empreendimentos Baleia 1 e Baleia 2. E temos ainda o investimento de políticas públicas habitacionais, que foram anunciadas pelo governador Tarcísio, no bairro de Maresias. Serão quase 200 residências também para atender os moradores que estão em área de risco. E o governo federal também está auxiliando, disponibilizando recursos. E hoje são mais 100 residências já autorizadas. Esse número continuará subindo conforme os laudos identifiquem novas necessidades. Prefeito, em relação às estradas que levam até São Sebastião, como que está a situação, também a limpeza no município? Vocês conseguiram já organizar a maior parte dessa situação? Como que está no momento? Positivo. Estradas 100% liberadas. Tanto o complexo Tamoios, que desce e vem sentido norte, na divisa de Caraguatatuba, sentido São Sebastião, e também a Mogibertioga já foi liberada e temos ainda o acesso pela Rio Santos, que cruza o município inteiro. Alguns pontos de pare e siga, mas nada que vá atrapalhar a visita daqueles que querem vir a São Sebastião. Então, estradas liberadas, monitoramento nas pistas e as equipes de alerta sempre trabalhando de forma intensa. Mas o trânsito está fluindo super bem. Agora, em relação às doações, muitas pessoas do Brasil todo se comoveram com a situação no município. Como que está nesse momento? Vocês precisam de algo específico? Vocês estão recebendo essas doações? Como que as pessoas podem ajudar? Gabriela, eu quero agradecer a solidariedade do povo brasileiro com os brasileiros que vivem aqui na cidade de São Sebastião. Hoje, nós estamos recebendo donativos e recursos através do Fundo Social de Solidariedade, com prioridade para recursos financeiros que podem ser depositados direto na conta do Fundo Social de Solidariedade. E todas essas informações estão na página do município, que é sãosebastião.sp.gov.br. No tocante, alimentos, vestuário, medicamentos, isso tudo a prefeitura recebeu bastante, já fez a distribuição necessária e ainda tem alguns produtos em estoque que serão distribuídos agora nos próximos dias. Está certo. Muito obrigada pela entrevista, prefeito. Obrigado a você, Gabriela. Então é isso, João. Nós atualizamos a situação sobre o município de São Sebastião. Conversei agora com o prefeito Felipe Augusto e agora com essas informações eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.